Fala pessoal, tudo bem com vocês? Emílio, canal Carros, Coisas e Comidas Trazendo mais um vídeo aqui pra vocês Uma volta noturna com T-Cross Highline Aqui vocês veem, né? A iluminação dele Noturna Iluminação também ali nos pés Painel do carro Vocês podem ver aqui que o carro é bem silencioso Vamos passar uma lombada Colocar aqui no piloto automático Limite de 60 km por hora Deixar aqui no 57, 58 Pronto O barão fechou Estou andando aqui no modo Eco Colocar no modo normal Ele ligou o start stop A mexidinha no volante Já Já voltou Dá uma saidinha pra vocês verem Olha Você não precisa fazer força nenhuma com o carro Voltar no piloto Carro bem agradável Iluminação Iluminação Dos faróis aí Muito boa Acabei de ligar o carro Estamos andando aí no etanol Fazendo um médio de 7 Mais um farolzinho aqui Abriu Vou dar uma puxadinha aqui pra vocês verem Como ele retoma rápido Já volto no piloto Bem tranquilo A condução Suspensão Muito suave Mais uma lombadinha Aqui Vocês podem estar vendo aí o comportamento Dentro do carro Bem silencioso Carro muito agradável De ser conduzido Mais uma lombada Cidade das lombadas Aqui Voltar pro piloto Vê que ele retoma muito bem Sem fazer força Sempre baixo giro Olha aí Estamos em quinta marcha A 58 por hora Carro bem silencioso Fazer uma curva aqui Mais fechadinha O carro não reclama Freia muito bem Tem uma lombada aqui Eu vou frear Vocês estão vendo O carro é muito seguro Muitas lombadas Muitas lombadas Como eu falei A cidade das lombadas Mais uma aqui Podem perceber Que a iluminação dele É muito boa Esse não é o Full LED Aos faróis E o milha Ligado Passeio bem Tranquilo Lombadinha Passeio a 30 Mais uma aqui Ele passa bem suave Ele passa bem suave Um carro que anda muito fácil Você não precisa pisar Você só rela no acelerador E ele sai andando Subidinha aqui Mais uma lombada Eu vou dar uma aceleradinha Só na casquinha Pega a velocidade Muito rápido Mais uma lombada Vocês podem ver Pessoal Que o consumo Está subindo Já estamos Em 7.9 Está mandando No modo Normal Voltar para o eco Aí ele realiza As trocas de marcha Ainda mais baixa Fica praticamente Aí Trabalhando aí 1.500 2.000 RPM É uma suavidade Muito grande Muito grande Vamos ligar novamente O piloto Setado ali A 58 No momento Estamos fazendo 8 Está subindo Um civicão aqui Uma nave Esse carro é uma nave É lindo Não sei se a Honda Vai acertar Em trocar Essa geração Isso daqueles casos Que é difícil Você Imaginar Que ele possa Ficar melhor Vamos ver O que a Honda Vai trazer Essa é uma parte Bem bonita Da cidade Palinho está sofrendo Para fazer a curva Aqui A gente tem que tirar O pé Porque O carro anda Muito fácil Voltar o piloto Novamente Aqui Vou colocar 60 agora Que é o limite Permitido Aqui da via Pessoal andando De bicicleta Muito agradável Aqui essa parte Também O pessoal Do ciclismo Olha aí Pessoal Consumo Subindo É aquilo Tem gente Que fala O carro Bebe demais O carro Gasta muito Mas tudo É a forma De condução Depende Do Do pé Depende Do ânimo O carro Um asfalto Bem regular Aqui Tem buraco Mas tem Bastante Depressão E o carro Vai Igual um tapete Voador Coloquei Esse aviso Aqui Quando ele Passa De 60 Que ele Mesmo Embala Diminui O piloto Aqui A 58 Que aqui Só desce Pode ver Nós estamos Aqui A 50 metros Aqui E está Descendo Descendo E o T-Cross Já está em 9.3 O consumo Nesses 11 Km Aqui 11 Km Média de 23 Cidade Passar Para a esquerda Aqui Tem que ver Que a iluminação É Muito Boa Eu fico Imaginando Full LED Deve ser Deixar a noite Virar dia Né Porque Esse aqui Já é Bom Assim Parar Aqui No farol Dar uma Saídinha Mais rápida Para sair Do fluxo E a gente Já joga Para o piloto Novamente Já estamos A 60 Você relou O pé O carro anda E como eu falo Anda muito fácil Os bancos São muito Confortáveis Silêncio Aqui Tô Tô Falando Bem baixo Com vocês Aqui Não tô Usando Nenhum Tipo De Microfone É só A captação Do celular Realmente Cidade Hoje Deve Tá Tendo Queimada Em algum Lugar Porque Tá Fumaça Para Todo Lado E a nossa Média Vem subindo Já estamos Em 10 E já começa Um fecho Um pouquinho De mais fluxo Vocês podem ver Pessoal É um carro Que ele Se movimenta Muito Fácil Olha Pessoal Fazendo Coisa Errada Vamos lá Novamente Aqui Nosso Passeio Tranquilo A bordo Do T-Cross Highline Consumo Subindo Hein pessoal Consumo Subindo Parolzinho Aqui Vamos Respeitar A lei De trânsito Olha Como vocês Verem A altitude Baixou Mais de 50 metros De onde A gente Estava As luzes Aqui Do teto Como eu Falei Ficam Iluminadas Aqui Dentro Também Os espelhos São em LED As luzes São em LED Assim Como as luzes Internas São em LED Para você Estar Novamente O piloto Paramos Novamente Aqui Aqui Eu tinha Falado Comentado Com vocês Aquela luz Olha como Ilumina Bem Vocês Estão Vendo Ilumina Bem Mesmo Air 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 Condicionado Ligado Fraquinho O consumo Está estabilizando Nessa média Eu falo O T-Cross Ele se movimenta Parecido Com uma Bicicleta Elétrica Quem já andou Sabe Você dá Três pedalada Aí você anda Dois Três Quarteirão T-Cross É assim Você rela No pedal Ele vai Embora É um carro Que você tem Que ficar Pisando Forçando Para andar É sempre Dócil Sempre Um carro Calmo Vou dar um retorno Aqui Consumo Está em 10,5 Olha lá Pessoal Start Stop Ligou Como eu falei Para vocês Uma leve Mexida No volante Liga De novo Vou tirar O pé Do freio Uma pisadinha Aqui Pessoal Não dá Nem para pisar O carro É muito Forte Tem muita Força Embaixo Acho Dos carros Que tem Motor 1.4 TSI Da Volkswagen É Se não for Que anda Mais Em arrancada É um dos Que mais Anda Não sei se O Jetta O Jetta O Jetta Deve ser Mais veloz Pela aerodinâmica A área frontal Dele É menor Só que Também É mais pesado Um pouco Acho que Ela é Arrancada Retomada O Ticklaus Eu acho Que ele Consegue Ir Até melhor Vou dar Uma arrancadinha Novamente Aqui Para vocês Verem De 0 A 60 Não Sair pisando Tudo Viu Pessoal Mas Olha lá É É muito Rápido Você freia E faz curva Como se Você estivesse Andando Em minha Reta É muito Tranquilo A valeta Aqui Umas ruas Aqui Bem escuras Para vocês Verem Como ilumina Muito bem Vou dar uma ligada No farol alto Aqui Vocês podem ver Que quase Não faz Nem diferença Ó Farol baixo Vou ligar O farol alto Olha lá Praticamente Não tem diferença Legal Legal Pessoal Esse é o vídeo De hoje A voltinha A voltinha Noturno Eu falei Para vocês Como que é Como que o carro Se comporta Então estou mostrando Um pouquinho mais Para vocês Vou pegar uma estrada Também logo Filmar um pedaço Para vocês Tá bom Tá lá 9.9 É aquele ditado Cavalo que anda Cavalo que bebe Cavalo que come E é isso aí Se você gostou Deixe seu like Se inscreve no canal Mande suas Perguntas Sugestões Críticas E até o próximo vídeo Um abraço